Kika na leiva Ah, o rolê é nosso Kika na casa nova Olá amantes do vôlei, cá estamos nós para mais um Paulistão da Zoeira A partida que vamos comentar é a segunda rodada da semifinal entre São Paulo e Barueri contra Sesi Bauru Ou podemos chamar também de o Massacre de Bauru Não vamos perder mais tempo que o Massacre comece E uma das pivôs do Massacre foi ela Acredite, soco Maira O Zé estava certo, nunca duvidamos Você resolveu jogar, nós vamos ganhar esse jogo Fada Thay lançou o passe, onde é flor, em breve será patenteado Natalya, seu legado está mais vivo do que nunca Errou! Você resolveu jogar, nós vamos ganhar esse jogo Hoje não foi o dia da Raimova A mulher foi cancelada pela Rede, pela Thaynara, pela Mayane, pela Dani e por ela mesmo Vamos torcer pra fada não fazer o de volta pra minha terra Porque sabemos que ela é dessas A sorte que Bauru não tem cheiro de campo e nem de vaca Porque choras casa ao Maggiore Você resolveu jogar, nós vamos ganhar esse jogo Dani Lins mostrando que está na disputa para os Jogos Olímpicos Dani quer Tóquio, Mouris Só não ver quem não quer Quem é Macris ao lado dessa Diva? Você resolveu jogar, nós vamos ganhar esse jogo Em pleno Massacre, a nossa MVP estava toda plena Ouvindo as recomendações do técnico tricampeão olímpico Diva faz assim, transforma um excessivo calor numa chance de Rita Carizio gostou Você resolveu jogar, nós vamos ganhar esse jogo Eu olhei para Nayemi e gritei Venturini Inversão, de costas, sem pisar na linha dos 3 metros A fada quer Paris Você resolveu jogar, nós vamos ganhar esse jogo Nippon Barueri estava varrendo o fundo de quadra Nayemi Sano, Nakayani Mayra Bata Takijuma Taishi Itamakidaso Você resolveu jogar, nós vamos ganhar esse jogo Isso a Globo não mostra Mas a equipe do Paulistão da zoeira Está sempre de olho Se Mayane pensou que íamos deixar passar Estava enganada Nós vimos e vamos mostrar pra vocês Mayane deu um berro no ouvido da Valkyria Que deve estar entupido até agora Você resolveu jogar, nós vamos ganhar esse jogo Paulinha Castro estava pisando horrores Melhor contratação estrangeira faz assim mesmo Pisadeira A fada pisou muito na partida Você resolveu jogar, nós vamos ganhar esse jogo Barueri venceu a partida por 3 a 0 e levou a decisão para o Super 7 E o Paulistão da zoeira teve acesso a conversa das equipes momentos antes Espia só A gente imaginava uma vitória do César do Paulistão E que derrota 3 a 0 numa semifinal Jogando em casa Vem aí o Super 7, o 7 extra Pra que a gente possa conhecer O primeiro finalista do Campeonato Paulista Feminino na UBR Surpreendente Isso aí Eu esperava Antes da partida, né Quando conversar, a gente imaginava uma vitória do César do Paulistão Agora se prepara para o Open Bar de saques errados que aconteceram no Super 7 É de deixar técnico louco Bauru sempre inovando Saque da Gabi Cândido Bola pra fora Saque da Dani Lins Mais um erro de saque do César Logan Mayra Tom estava solta e fazendo ponto de tudo que é jeito O que deixou Andressa do Vitra bolada Paulistão da zoeira Não é apenas zoeira Nós sabemos enaltecer ícones também E hoje ela merece seu espaço O Zé estava certo, Mores Não sei por que vocês riram Nós do Paulistão sempre acreditamos no potencial da Zumayra Dona do Bauru Carrasca das atuais campeãs O mundo é seu fada É seu até você voltar a ser anulada Amantes do vôlei têm memória curta Aproveita o momento As meninas do São Paulo e Barueri Atropelaram o Bauru e conquistaram a primeira vaga da final do Paulista Parabéns meninas Vocês arrasaram e pisaram Foi um 4 a 0 de deixar a torcida do Bauru tonta O massacre de Bauru entrou para a história Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Dê o seu like Comente e compartilhe com seus amigos Se você não é inscrito no canal Se inscreva E ative o sininho Para ser o primeiro a receber as notificações do canal Se você assistiu esse vídeo até o final Comente usando a hashtag As novinhas pisaram Então, isso é tudo pessoal Até a próxima